A tecnologia de autoatendimento, na verdade, ela tem sido reinventada. Existe uma série de novidades que estão chegando agora para o mercado brasileiro e que um dos exemplos, por exemplo, é a reciclagem. A reciclagem de notas, o Brasil ainda tem pouquíssima reciclagem de notas e esse é um momento que isso agora começa a pegar um momento de crescimento no Brasil, onde os bancos, por exemplo, descobrem que isso pode salvar muito custo de abrir envelopes de depósito e podem fazer depósitos sem envelope. Então, abre toda uma janela de oportunidade. A outra janela de oportunidade que se abre exatamente com o advento da mobilidade para o banco é que os bancos descobriram que a integração do ATM com o telefone celular abre uma janela imensa de transações, inclusive para bancarização de pessoas que não têm contas em banco. Eu vou te dar alguns exemplos. Você, por exemplo, pode fazer hoje uma transação através do seu celular que você envia como se fosse uma ordem de pagamento para uma pessoa que não tem conta através de uma senha que funciona como um token, que essa senha, o usuário que não tem conta, vai numa ATM e usa sem cartão e usa para fazer uma transação única de saque de um valor. Pode ser usado, por exemplo, para pagar o valor de uma faxineira, para pagar um funcionário eventual, para pagar alguém que não tenha conta bancária e que pode usar aquilo para fazer esse saque. O celular também funciona como uma ferramenta de segurança para autenticar uma transação maior que hoje uma preocupação muito grande é como é que eu faço eletronicamente uma transação de valor mais alto que pode ser fraudada? Você pode usar o seu celular para fazer a autenticação dessa transação. Então, a resposta à tua pergunta é com a evolução de tecnologia, você traz tantas coisas novas que essa reinvenção abre novos mercados e em termos de volume de transações, o que a gente percebe é o seguinte, não está diminuindo o número de transações de ATM. O que acontece é que o número de transações na internet e com o telefone celular tem crescido a passos muito mais rápidos do que no ATM. Mas se você analisar o volume total de transações, ainda existe espaço para crescer a transação do ATM. O que a gente vê é que integrando essas tecnologias, usando a integração de canais, a gente tem realmente espaço de oferecer muito mais serviços, de oferecer muito mais facilidade para os clientes. Agora, Carlos, nesse processo, os bancos estão investindo na renovação dos parques de ATM? Como é que está esse processo? Os nossos ATMs são novos? Eles estão no estado da arte? A resposta é sim, em alguns aspectos. Porque veja, o tempo todo você sofre ataques diferenciados, por exemplo, em questão de segurança, ou você tem disponibilidade de novas tecnologias que não existiam nem há cinco anos atrás. Então, isso meio que obriga que o ciclo de refresh tecnológico seja feito dentro de um certo período para garantir atualização tecnológica e para garantir que esses serviços estejam atualizados e que você consegue oferecer o melhor da comodidade para os clientes. Então, você vê o advento de soluções como biometria, que hoje é largamente utilizada para todos os clientes e que os ATMs mais antigos não tinham. Soluções mais avançadas de segurança. Hoje, por exemplo, a gente disponibiliza um ATM resistente a dinamite, que é uma coisa extremamente recente que a gente desenvolveu especialmente para o mercado brasileiro. Então, todas essas, vamos dizer assim, esses desafios que aparecem nesse mercado acabam se tornando oportunidades de negócio porque esse parque vai tendo que ser atualizado para se manter seguro e para se manter com a oferta de serviços para os clientes dos bancos. Você colocou uma questão sobre fraudes. A Dibout foi às compras no Brasil e comprou uma empresa brasileira, a Gás de Brasília, para atuar exatamente nessa área de fraudes bancárias. Como é que vocês que têm uma tradição de hardware muito forte e vão começar a trabalhar com o software na área de fraudes bancárias? Com muito entusiasmo. O que a gente percebeu é que existe uma ligação, uma sinergia muito grande entre as soluções. O destaque do nosso stand este ano na feira é exatamente a integração das tecnologias de autoatendimento e das tecnologias de mobilidade e de segurança e de proteção da Gás, que está atraindo muita atenção quando você vê que você pode fazer transações de forma segura, integrando o produto da Gás com os produtos da Dibout, com a expertise que a Dibout tem em automação bancária. Isso tanto é verdade que a Gás se tornou uma estrela, não só para a Dibout Brasil, mas para a Dibout Mundial. Nós tivemos uma reunião há pouco tempo com os nossos executivos da sede mundial e eles estão extremamente entusiasmados em a gente começar a levar a solução da Gás para o mundo todo. Para essa solução brasileira se tornar uma solução global, levar, trazer segurança para as transações, que hoje é um aspecto talvez dos mais importantes quando você fala em transação bancária. Nesse ponto a Gás para nós é, vamos dizer assim, a estrela em termos de oportunidade de crescimento para a Dibout, não só no Brasil, mas no mundo. O mercado financeiro está, nós estamos terminando o primeiro semestre, você diria que o semestre foi como vocês imaginaram ou está diferente? Como é que vocês avaliam esse primeiro semestre de 2013? Não foi aquecido como a gente gostaria que fosse. Eu acho que a economia de maneira geral não está naquele mesmo momento que estava alguns anos atrás, onde a gente estava experimentando um crescimento muito grande, uma bancarização muito grande, um crescimento da classe média. Claramente a gente está num momento um pouquinho diferente. A gente percebe nos bancos um movimento muito forte de redução de custo, de contenção de despesas e isso, claro, atrapalha um pouquinho. A gente sempre pode ajudar, porque a gente diz que com a tecnologia é uma ferramenta para você reduzir custo. Mas vamos dizer que o semestre não teve aquecido como a gente gostaria que fosse. Qual é a previsão para o segundo semestre? Você acha que esse momento passa ou a gente ainda vai viver uma onda mais turbulenta? A gente acha que sim. Ao que todos os indicadores estão mostrando, a turbulência ainda vai demorar um pouquinho para passar. Agora, historicamente, o segundo semestre é sempre melhor que o primeiro. As compras sempre são muito concentradas no final do ano. Em geral, bancos, governo, mercado todo reage melhor. Então, a gente espera um segundo semestre melhor que o primeiro, por causa dessa sazonalidade, mas não porque a situação geral deve melhorar.